E aí galera, Alexandre Leps aqui, trazendo pra vocês mais um guia de Elden Ring pro canal. Hoje eu vou estar mostrando pra vocês como pegar dois talismãs muito bons, inclusive no início do jogo, tá? Que provavelmente você não tenha pegado. O primeiro deles ajuda com dano de salto, quando você pula dando um ataque, que agora é muito bom no Elden Ring, inclusive, né? Quando você pula dando salto, você tem boa chance de dar um stag no inimigo, né? Um stun, no caso, e aí você pode dar um golpe crítico. E tem um outro amuleto que aumenta o dano quando você dá uma sequência de ataques. Então ele aumenta o seu poder de ataque se você vai dando múltiplos hits, ok? Eu espero que esse vídeo te ajude. Lembrando aí, se você puder, me dá uma moral. Segue lá no Instagram, LepsHunter. Vai ter muito conteúdo lá, voltado pra RPG, né? O próprio Elden Ring tá por lá também. Eu faço lives no Twitch, é só seguir LepsTV. E esse vídeo vai estar na nossa playlist aí na descrição e também tem a playlist detonado do Elden Ring, ok? Dados os recados, então, bora pro vídeo. Bom, meus amigos, o primeiro talismã, você vai ter que ter entrado já no castelo Tempesvel, certo? Aqui na região de Lingrave. Avanço um pouquinho na história e tudo mais. Chegando aqui no castelo e explorando, você vai ter que vir até essa graça da Torre do Forte, certo? Aí a gente vai fazer uma exploração interna aqui dentro. Inclusive, o level design desse castelo é incrível, né? A gente tem até um outro vídeo onde eu mostro uma área secreta que provavelmente alguns de vocês nem tem acessado aqui no castelo, vale a pena dar uma olhada também, vai estar lá na nossa playlist. E aí, pessoal, chegando aqui, ó. Pode pular, pula aqui pra baixo. Vem contornando, tá? Agora a gente tem muito dessa exploração nesses cantinhos e tudo mais. Cai aqui pela mureta, ó. Com calma. E aí, aqui tem aquele inimigo chato pra caramba, né? Que é essa águia maldita aqui que a FromSoft criou. Essas águias aqui, quem passou por aqui sabe o quanto isso é chato, né? E aí, atravessa aqui pro outro lado, ó. Pula, pula. Opa. Vem seguindo. Sempre que você vai pegar algo bom, sempre vai ter algum inimigo protegendo, né? Então mate esses inimigos aí pra evitar maiores problemas, porque se você continuar flechada aí, enquanto você tenta subir a escada, melhor. Certo? Escalou aqui. Inclusive aqui a gente tem uma visão, ó, diferenciada das torres do castelo. Olha o tanto de águias aqui. E você pega o talismã da garra. Talismã da garra melhora o ataque de pulo. Os assassinos do monte do corvo são profissionais. Eles atacam suas vítimas vestidos de aves de rapina. Legal demais, né? E como eu falei, os ataques com salto aqui nesse jogo estão muito potentes e muito bons, né? Pra você estar no inimigo e dar um ataque crítico em seguida. Agora vamos pro próximo talismão. O próximo talismão fica aqui no início de Liurnia dos Lagos, ok? Lembrando que você tem uma rota que passa aqui por fora do castelo Tempesvel, ó. Que você pode contornar aqui por baixo da ponte, contorna aqui pelo lado e vem seguindo, tá? E aqui onde eu tô é a graça margem do lago de Liurnia. Daqui assim, você tem a opção de subir, porque a gente vai vir por baixo. E sempre, sempre explorem cada centímetro, pois onde você pensa que não tem nada, sempre tem alguma coisa. Então vem aqui pelo cantinho. Nas extremidades do mapa, né? Sempre dá uma olhadinha que vai ter alguma coisa. Mas tá aqui uma caverna. A gente chega nela. Que é a caverna da água parada, tá? Aí eu vou mostrar aí a rota rapidamente pra gente chegar. Vamos seguindo em frente. Chegando aqui, a gente tem o cavaleiro da Codridão Imaculada. Esses caras são bem chato. Tá aí derrotado. Insígnia da espada alada. Basicamente, ela aumenta o poder de ataques com ataques sucessivos. As agas simbolizam malênia e sua destreza incomparável. Embora ela nunca tenha conseguido se aliviar da podridão amaldiçoada que ela nasceu. Sua lâmina sempre foi linda e implacável. Tá aí a descrição. Muito da hora. Bonito esse talismã também, né? Esse foi o vídeo, meus amigos. Espero que tenha te ajudado. Se te ajudou, não esquece de deixar a sua avaliação no meu comentário. No YouTube, entrega o vídeo pra mais pessoas. Dá uma olhadinha na nossa playlist aí. Está na descrição. Se você não ficou, o vídeo pra se inscrever e ativar o sininho pra não perder nenhum vídeo. Vou ficando por aqui. Vejo vocês nos próximos vídeos. Um forte abraço. Valeu e fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho